Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, eu vim fazer hoje esta maquiagem de outubro rosa. Então, vocês não liguem seu olhar aqui para baixo, ok? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro eu fiz esse olho. Agora a gente vai fazer esse daqui. Então, passar um pouquinho de corretivo, mais ou menos, só um pouquinho. Feito isso, o que a gente vai fazer? Gente, não liga muito que eu nunca gravei tutorial, então. Primeiro a gente vai vir com... Esse marronzinho aqui. Meu Deus, espera aí. Vou ver esse marronzinho aqui. Essa paleta é da... Ralete, ralete, ralete. Não sei falar. Aí, você vem... Nossa, deixa eu ver aqui embaixo, gente. Espera aí. Está saindo aí? Deixa eu ver se eu arrumo melhor aqui. Primeiro você vem aqui com esse marronzinho claro. Espuma, 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 espuma. Espuma mais um pouco. Pega mais um pouco de produto. Espuma, 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 espuma. Está vendo? Depois a gente vem com ele mais para cima. Agora, o que a gente vai fazer? O marrom mais escuro. Esse aqui, olha. Esse marrom aqui. Ai, gente, que horror eu fazer isso. Isso é muito estranho. Espuma, espuma, espuma. Espera aí. Espuma, espuma, espuma. Espuma, espuma. Agora a gente vai vir com o preto, gente. Da mesma paleta eu estou usando. Eu não trouxe muito meus pincéis. Ah, e eu estou usando um pincel já de espumar. Eu não trouxe do salão os pincéis. Então, eu só estou com esses daqui aqui. Aí, você faz isso. Está vendo? Nossa, que lindo. Ficou maravilhoso. Aí, você vem com outro pincel mais gordinho. E esfuma, esfuma, esfuma. Gente, que difícil isso. Esfuma, esfuma, esfuma. Aí, a gente vai vir da mesma paleta com o rosinho. Mas aí, vocês vão dar só um pinguinho. Está aqui em cima. Aí, esfuma, esfuma, esfuma. Está vendo que aqui tem um brilhinho? A gente vai agora nessa paleta aqui da Fenza. E pegar essa cor aqui, ó. Essa daqui é a sombra 3D. Paleta 35. Agora, a gente vai vir com essa daqui, ó. Aqui do cantinho. Vai fazer assim. Bem de levinho, gente. Tira, gente. Eu fico tudo imunda, porque eu tiro tudo no braço, na mão. Tira. E pega um pouquinho daquele marronzinho bem clarinho. Aqui ele parece um marronzinho laranjinha. E esfuma isso, ó. Ainda precisa um pouco mais de laranjinha aqui. Ai, gente. Está batendo no ar. Laranjinha. Laranjinha. Opa. Vamos pegar. Agora. A gente vai pegar um pouquinho mais de preto. Gente, vocês me ligam se eu não falo nada, porque eu meio que fico perdida. Certo? Fico um pouco perdida no que falar pra vocês. Nunca fiz isso antes. Mas... É isso. É isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar este caminho. Com o quê? Com corretivo, com base clarinha. A gente vai limpar este caminho aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Está vendo? A gente vai limpar este caminhozinho aqui. Gente, que ruim isso aí é isso. Fora do caminho aqui, gente. Pronto. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai pegar o rosinha dessa paleta que eu mostrei pra vocês. E marcar bem aqui, ó. Arca, arca, arca. Ele é bem escurinho, está vendo, gente? Aí, vocês vão vir com aquele marrom mais escuro e passar nesse canto aqui. Com um pouco desse daqui, olha. Da paleta Fenza. Aí, gente, vocês vão juntar esses dois. Aí, ó. E mais rosa. Depois disso, a gente vai vir com este rosa aqui, ó. Com este rosa aqui. Colocar aqui pertinho. Depois disso, a gente vai vir com o branquinho. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá uma bagunça aqui, hein. Deus. Achei. Com o branquinho e um pouco desse daqui, ó. E desse daqui também. Mais branquinho. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Gente, parece que tá igual. Agora a gente tem que finalizar. Não sei como tá aparecendo aí. Mas é a primeira vez que eu faço. Prometo que vai melhorar da próxima vez, tá bom, gente? Porque eu fico muito sem jeito de fazer isso. Não sei. Faço uma bagunça aqui. Ai. Aí. Viu? Caiu, gente. Isso é uma maravilha. Ai. Deus. Peraí. Agora a gente vai dar mais uma retocadinha aqui em cima, ó. Ai, gente. Parece que tá igual. Deixa eu ver. Não sei. Tá dando ar aqui. Que eu tô bem de frente. Pra porta. Tá batendo sol aqui no meu rosto. Nossa. Que desastre. Ai, gente. Promete que vocês não vão brigar comigo? Nossa. Gente, se você não tiver igual, vocês relevem, tá? Porque eu não tô meio que enxergando isso direito. Ok. Então, agora onde que vamos? Vamos para o delineador. Que agora... Opa. Tô pegando errado aqui. Que agora é difícil. Vou tentar. Peraí. Vou sumir um pouco aqui, gente. Gente. Ai, Jesus. Ai, não tô enxergando. Difícil. Gente. Será que isso aqui tá certo? Ai, só eu mesmo, né? Então, pra vocês não assustarem... Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se você tá gravando. Ainda tá. Vou pegar um pouquinho de demaquilante e limpar. É a reward aqui, olha. Tá vendo que belezinha? Aí, ó. Belezinha, belezinha. Não, né, gente? Melhorou, melhorou. Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar... Como eu tô sem os pincéis aqui... Eu vou pegar aquele um de esponjinha mesmo. E a gente vai passar aqui na parte de baixo. Vamos passar um marrom. Aqui. Vamos ver. Marrom. Assim não aparece, tá, gente? Depois melhora. Oh, Jesus. Marrom com rosa na parte de baixo. Só o marrom, tá, gente? Calma que isso aqui vai ficar melhor. Olha lá o outro. Bom, a gente espera que fique melhor aqui. Agora a gente vai passar o lápis de olho. Marrom. E aqui, tá faltando uma pontinha. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Uma pontinha aqui, ó. Vendo igual tem aqui uma pontinha. Aí a gente vai filmar mais com o marrom. Marrom. E aqui, gente, ó. Você tá vendo que tá bem branquinho? Vamos descer mais um pouco o branco. Deixa eu ver se eu acho uma esponjinha aqui. Pronto. Agora a gente vai tirar um pouco o excesso. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Passar o rímel. Meu Deus do céu, nada para aqui. Gente, pega bem de baixo. E passa. Ai, olha lá. Já borrei embaixo. Mas tudo bem, a gente limpa. Aqui não é um jeito bom de eu passar. Mas eu tô passando para vocês poderem ver. Aí, gente, a gente vai passar na parte de baixo também. Mas primeiro, não vou passar agora e depois eu faço a pele e volto para mostrar para vocês, ok? Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Aqui, gente, peraí. Eu vou voltar para mostrar finalizado para vocês, ok? Tá, gente? Então, é isso. Já volto. Beleza? Mostra a finalizar. Gente, voltei. E eu queria mostrar para vocês como é que ficou. Olha. Aqui tem um pouco de claridade. Parece que fica meio diferente, ó. Mas é isso, meninas. Olha. Esse batom que eu usei é o batom da Queen. Aquele que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. A pele, eu mostro para vocês como eu faço depois. É porque eu queria fazer a make do Outubro Rosa para não passar em branco. Porque eu não tinha feito nenhuma ainda. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não liguem. Eu estou olhando aqui porque aqui tem... É o reflexo meu. Não liguem. É... Porque eu nunca tinha feito isso. Então, está até meio que engraçado. Eu nem sei fazer, assim, tutorial direito. Eu fico meio perdida aqui na bagunça. E desculpem também porque, às vezes, eu coloquei esse espelhinho na frente. Então, eu peço desculpa para vocês. É isso, gente. Mas dá para entender o tutorial, tá? Se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Deixa eu chegar pertinho para vocês poderem ver. Se inscrevam no canal. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, gente. É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.